12 horas e 18 minutinhos a gente já volta a esse bloco do programa da comunidade falando da cesta básica a cesta básica teve uma redução no preço no mês de setembro foi pequenininha redução mas pelo menos é melhor do que nada e agora a cesta básica vale está saindo por 401 reais quem mais sofreu o reajuste foi o arroz quem traz os detalhes para a gente aqui na tela do programa é o Gisélio Pai no mês de setembro a cesta básica de Manaus caiu quase nada em relação a agosto ficando 401 reais e 4 centavos a capital tem a 16ª básica mais cara do país já é o terceiro mês consecutivo que ela tem apresenta poucos movimentos de setembro em relação a agosto praticamente não se moveu uma décima e isso estatisticamente é igual nós temos o preço da cesta básica de Manaus igual ao que a gente comprava em agosto arroz foi o item que ficou mais caro no mês passado um acréscimo de 8,24% feijão, carne, leite e o café também aumentaram houveram sete produtos que aumentaram o seu preço mas também por outro lado cinco produtos tiveram os seus preços queda nos seus preços então esses movimentos essa volatilidade fez com que a cesta básica aí se mantivesse estável já o tomate, o óleo e a banana apresentaram queda nos preços seu Gilberto aproveitou para levar uma palma a média de preços na feira da Manaus moderna varia de 5 reais a banana pequena até 25 reais a pacovan só me lembro da banana frita do tambaqui de banda lá da peixaria do almirante olha só gente são 12 horas e 20 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que esse mês é um mês especial é um mês que a mulherada se cuida é um mês que todo mundo marca o seu preventivo faz a sua mamografia faz ultrassonografia também é um mês que todos os órgãos públicos de saúde estão voltados para o cuidado com a mulher depois desse mês só o novembro azul que é o cuidado com o homem e o Walter Frota foi lá na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas para acompanhar mais essa adesão a Secretaria Seduc foi aí está acompanhando também está promovendo uma série de ações em escolas do Estado para justamente trazer essa conscientização porque a gente sabe que escola tem esse comprometimento e a escola estadual de tempo integral Cintia Régia Gomes do Livramento lá do Nova Vitória na Zona Leste um beijo para todo mundo do Nova Vitória também está participando e promoveu hoje uma ação envolvendo todas as mulheres e ele vai contar para a gente como é que foi esse dia tão especial lá no Nova Vitória Walter Frota na tela Oi Márcia bom dia bom dia para você de casa que acompanha o programa da comunidade nesta sexta-feira olha pessoal é o seguinte hoje eu estou aqui na escola de tempo integral uma escola estadual a Cintia Régia que fica localizada aqui na zona leste de Manaus no bairro Nova Vitória e aqui a escola está com uma programação muito mas muito especial mesmo para esta sexta-feira aqui atrás aqui eu vou pedir para o nosso cinegrafista Anderson Tavares para ele mostrar aqui essas mulheres que estão fazendo parte de uma exposição fotográfica são mulheres que passaram por cirurgias de mastectomia e são uma exposição de mulheres mastectomizadas e essa exposição faz parte dessa programação que está acontecendo em especial hoje aqui nessa escola é por isso que está aqui ao meu lado que vai conversar um pouco mais explicar para a gente desse dia tão importante aqui para essa escola para as pessoas que moram aqui na região leste de Manaus aqui o secretário de educação o Agemiro Lima seja bem-vindo aqui ao programa da comunidade um dia especial hoje, bom dia bom dia, bom dia a todos os telespectadores do programa da comunidade um dia muito especial especial porque quando a causa é nobre a gente abraça e a Seduc hoje lança o dia C então é a mobilização de todas as escolas estaduais mas o evento que dá o pontapé aqui no Cintia Regi na zona leste é a Seduc abraçando a causa de prevenção contra o câncer de mama e o câncer de útero então hoje aqui na escola nós temos palestras, nós temos embelezamento nós temos atendimento odontológico ou seja, um dia para a comunidade vir à escola e saber e ver o que é possível fazer mais e melhor pela sua saúde agora secretário, o importante é quebrar esse tabu que aqui no Amazonas nós somos infelizmente o número um no número de casos de câncer de colo do útero e as pessoas ainda têm esse preconceito, têm um tabu que precisa ser quebrado realmente na educação de base precisa, precisa ser quebrado então assim, primeiro nos despimos dos preconceitos para perceber que a nossa saúde é mais importante do que o preconceito contra um toque de mama contra um toque retal, contra a limpeza, a saúde então assim, é deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha olhar para frente, confiar em Deus sim mas também fazer um pouco a nossa parte que é cuidar e a educação está contribuindo positivamente com isso que legal, lembrando para você de casa que está acompanhando aqui o programa da comunidade o Agora aqui pela TV em Tempo que hoje vão ter aqui, vão estar acontecendo aqui preventivos, HPV tem até consulta com fonodiólogo, né? cortes de cabelo, uma série de outras atividades que vão estar acontecendo serão muito bem atendidos pode vir aqui ao Cintia Regia, aqui no Nova Vitória a moçada aqui da Grande Vitória, que é aqui pertinho o Zumbi, toda essa área aqui da Zona Leste chegando até o Jorge Teixeira pode vir aqui na Escola de Tempo Integral Cintia Regia que a Seduc, a Sensa, a Suzã todos os órgãos envolvidos em prol da saúde da população de Manaus estarão aqui para lhe atender muito bem Então tá certo, obrigado pelas suas informações e parabéns por mais essa iniciativa da Seduc Obrigado, obrigado a vocês, obrigado a TV em Tempo obrigado ao programa da comunidade de também estar aqui colaborando porque quando você divulga, você faz com que as pessoas também se sensibilizem e dê um pontapé no preconceito e abraça essa causa Exatamente, muito obrigado Pois é, olha, as atividades começaram hoje a partir das 9 horas e vão até às 15 horas, até às 3 da tarde Então você que mora aqui próximos, aqui à Zona Leste de Manaus podem vir aqui na Escola de Tempo Integral essa escola estadual é a Cintia Regis que fica aqui no Nova Vitória E eu volto com você ao estúdio aí, Márcia Lasmar Obrigada, Valta, mas eu quero ouvir as mulheres cantando aqui que a Ingrid já me disse que elas fizeram uma locução ali um coral bem legal e ficou lindo Cadê? Sobe pra mim o som aí, deixa eu ouvir Maria Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta Muito show, lindo É de arrepiar, viu? É de arrepiar E nós não podemos virar Marias sem nos cuidarmos, tá? A gente tem que se cuidar Nós não podemos Então você que tem do outro lado já sabe que esse é o mês da conscientização Corre, vai lá no Instituto da Mulher Vai lá nos SPAs, nas Policlínicas porque eles estão atendendo e fazendo todos esses exames e é importante que você se conscientize disso Participe, não perca tempo, não e principalmente se cuide porque isso é que é importante Vamos lá? Peixinho! Eu adoro um peixinho O meu papito fez um camarão com chuchu Trouxe pra eu comer porque hoje eu não vou poder ir lá na Peixaria do Almirante Mas você Você que está assistindo o programa da comunidade pode É só dizer Peixaria do Almirante quando eu disser alô Vamos lá você que está acompanhando o programa da comunidade Fica esperto que a gente vai fazer agora o nosso Agora Premiado E no Agora Premiado de hoje a gente vai trazer a Peixaria do Almirante Tem alguém na linha já, Ingrid? Atenção, volta pra mim 12 horas e 27 minutos Alô? Peixaria do Almirante Ganhou Ganhou, mas Tu está com fome, né? Como é teu nome, cabra? Genilson Hã? Genilson Genilson? Isso Genilson fala de que Denilson Genilson Genilson Fala de que Bairro, Genilson? Ouro Verde Do Ouro Verde Ouro Verde Ouro Verde está sozinho em casa, é? Não Quem está aí? Minha mulher é do Thiago Tua mulher e quem? Do Thiago Então vamos fazer de novo? Você já ganhou Tá? Mas elas estão perto de você agora? Sua mulher é a sua enteada? Não Não? Não Estão, né? Atenção, vou fazer de novo, hein? Peixaria do Almirante Nesse fim de semana Almoço pra duas pessoas Você vai lá e vai falar com o Sidney E com a Carla e tal Beijo pra todo mundo Vamos lá, vamos lá por o Verde agora Alô? Peixaria do Almirante Tá bom Que jeito Cadê a mulherada? Cadê a mulher e a enteada? Ah Isso é o Delay, é? É Delay, né, Genilson? Como é que é o nome da mulher e da filha? Joyce Hã? Joyce Joyce é a mulher Isso E a enteada? A enteada é João Vitor Joyce e como? João Vitor Ah, enteado, João Vitor Vai ganhar beijo e peixinho Fala com a nossa produção, tá? Genilson, Joyce e João Vitor Vai todo mundo pra peixaria do Almirante Lembrando que o Vale Almoço É para duas pessoas, tá? Então você que tá aí do outro lado Já sabe A terceira Tu financia Tá bom? Vamos lá conversar com o Ângelo e com o Ângel Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Como é que é cantar pra o Brasil inteiro? Porque vocês foram lá no The Voice Todo mundo assiste o The Voice A gente não pode dizer que não Porque eu também assisto o The Voice E aí como é que é cantar pro Brasil inteiro, assim? Como vocês fizeram? É maravilhoso, né, Márcia? É assim, é sonho realizado Porque é o que a gente busca Desde o momento que a gente decide Subir nos palcos pra estar cantando A gente quer isso, público Milhares de pessoas Mesmo que sejam dez, que sejam cinco Não tem problema O importante é que você tenha seu público Mas pra muitas pessoas é muito bom Como é que vocês, quando vocês descobriram Que vocês queriam ser cantores? Porque vocês tinham outra profissão Vocês faziam uma coisa completamente diferente de cantar Em que momento vocês descobriram Que vocês queriam ser cantores E vocês queriam fazer uma dupla? Na verdade, quando nós tínhamos 12 anos de idade Aí a gente foi começando, foi cantando, foi cantando Quando nós fomos nos profissionalizar mesmo A partir dos 17 anos, né? 17 anos Mas antes disso a gente morou quase 10 anos em Brasília Depois de Brasília viemos pra cá, pra Belo Horizonte Começamos a trabalhar de pedreiro Lá pra Belo Horizonte, nós estamos Amazonas Agora vocês estão querendo vir pra cá, né? Agora nós estamos aqui em campanha Nós estamos bem residentes aqui já Nós estamos residentes aqui, né? Nós estamos residentes aqui Porque os amazonenses têm disso, viu? Os amazonenses recebem todo mundo muito bem Recebeu a gente de braço a bem A gente está muito satisfeito por isso E feliz, e lançando nosso novo trabalho aqui Agora, quando é que vocês descobriram que vocês queriam cantar sertanejo? Porque é difícil esse momento de escolher Tá, nós vamos cantar Porque cantar é a nossa vida Cantar está no sangue Mas eu quero cantar música sertaneja Por que vocês escolheram esse ritmo? Quando você sente na veia o sertanejo, ele é mais ou menos assim Você escuta Na nossa época tinha uma dupla que estava fazendo muito sucesso Que era João Paulo Daniel e João Mineiro Maciando Então, como meu pai gostava de cantar essas músicas A gente foi acostumando e já gostando Aí você já viu como é que é, né? Já ouvia em casa, né? Já ouvia em casa Ouvia desde criança, desde a barriga da mãe, né? Ao invés de botar um negócio de música clássica, né? É que meu pai... Botava lá João Paulo Daniel, né? Meu pai gostava muito de... Ah, né? Tem muito tempo já, né? De Tunique Tinuco, tinha um carreiro pardinho A gente cresceu praticamente ouvindo isso, essas coisas Então, aí foi pegando na veia da gente Pô, sei lá, acho que é isso mesmo que a gente quer É como o meio influencia a nossa trajetória, né? Com certeza A gente diz lá, o programa da comunidade... Rapidinho, eles já vão já cantar O programa da comunidade é muito assim Eu falo muito, a gente vê que tem muita coisa triste todos os dias aqui, sabe, gente? Vocês viram aí o pedacinho, né? Eu costumo dizer que o programa, ele é igual um caminho Ele tem flores e espinhos, o programa da comunidade E a gente vê muito menor envolvido com crime Muito menor envolvido fazendo coisas erradas por aí E todo mundo que acerta os menores, bate nos menores Mas tem muitos menores que não tiveram isso que vocês tiveram Não tiveram música em casa, não tiveram carinho, não tiveram atenção E aí, ao contrário deles, eles tiveram um caminho certo Um caminho de sonho, um caminho de realizações E tem menores que nem conseguem sonhar Com certeza Então vocês tiveram isso em casa, eu acho que isso é importante, né? Graças a Deus A educação dos filhos começa pelos pais, né? Eu acho que o filho vai ser aquilo que o pai mostrar pra ele Aquilo que o pai ensinar Se ensinar coisas boas, ele vai ser uma boa pessoa Se não, não tem como, infelizmente é assim E aí em casa também vale aquela história de Faça o que eu faço, não é o que eu digo Não é o que eu sei Tem que ser pelo exemplo, né? Vamos cantar? Vamos Vamos fazer um pedaço de uma música que a gente fez no The Voice Então é nas batalhas Nas batalhas? Isso Foi nas batalhas Então vamos lá Só na caixa Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão Lindo! Você está talentosa mesmo Quem sou eu pra dizer, né? Que a pessoa não é especialista de nada Mas é muito lindo Vocês cantam muito bem Muito show Muito obrigado Contato pra show Não, contato pra show está aí na tela Você que está aí acompanhando Já tem algum show programado agora Para esse fim de semana? Sim, estaremos em Santarém Isso, dia 11 agora Estaremos em casa de show Sim, bora Vai lá pra Isso, é pertinho aqui Pra parar, né? É bem aqui do lado É rapidinho É do lado Isso é pra você ver Que a gente já está se residindo aqui Fiquem Podem ficar Não tem problema nenhum, não Está sendo muito bom Graças a Deus Vocês têm mais algum aí? Olha, vocês estão acompanhando o programa da comunidade? A gente vai deixar o programa aqui terminar com eles E aí agora eles vão fazer o que eles quiserem aqui Vamos lá Você que está aí do outro lado sabe que o contato está aqui É que eu não enxergo de longe Canta aqui o telefone 981-80-4606 981-80-4606 981-80-4606 Rapidinho as redes sociais Pode falar aí com o nosso grande amigo, parceiro e empresário, o Jesse Que é proprietário da casa de show, né? É Copacabana Pra contratar e levar Ângelo e Ângela pra sua cidade Vai show particular também, né? Aniversário, casamento, tudo isso O artista tem que ir onde o povo está Onde ele quer, onde o povo quer, né? Tem que ir mesmo Tem que ir Rede social Ângelo e Ângelo oficial do Facebook E também Ângelo e Ângelo oficial aí no Instagram Pode ir lá e acompanhar a dupla Que vem muita coisa boa por aí Eu não tenho dúvida Ok, só na caixa com vocês, hein, gente? Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor da gente Foi a última noite de amor da gente Foi a última noite de amor da gente Uma voz disfarçada Me falou que eu estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fumei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor da gente Show! Voltei só para me despedir A gente vai até 12h40 Eu quero mandar um beijo para o Renato Maldonado Lá do Castan... Ao Renato lá do Castanheira Foi sacanagem com o menino ali Um grande beijo para todo mundo Meninos Obrigado Márcia Muito obrigada Por mais esse dia aqui Obrigado pelo carinho Boa sorte nessa terra Nós que agradecemos Parabenizar você Pela audiência do seu programa Lugar consolidado Às vezes primeiro Desculpa a concorrência Mas é verdade Primeiro lugar Isso a gente já está sabendo Por isso que eu já estou parabenizando Aqui de uma vez Por essa audiência toda Obrigado pelo carinho Que você teve aqui com a dupla E um beijo a todos aí Até a próxima Se Deus quiser Se nem até passar a solução E também obrigado Pela dica do solução Que eu cheguei aqui em solução Estou um pouco meio roubo Melhorou? Graças a Deus Aqui a gente é multifuncional A gente apresenta A gente ensina a passar solução Dá dica de saúde Uma coisa assim É mais ou menos por aí Obrigado Obrigada gente É com vocês até 12h40 Eu vou me despedindo por aqui Mas vou ficar aqui no cantinho Cantando junto Porque eu adoro um sertanejo Não me chame não Para um sertanejo que eu vou Não me chame não Beijo menino Tchau gente Até segunda Fala que eu sou o Uber E ele vai acreditar Eu estou quase na porta Pode vir me encontrar Isso não é errado Se eu te quero Eu vou chegar no carro preto Placa final 40 Zero E aí que você vem Pra ter saudade Quer ficar comigo Eu sei que vai dizer Oh sumido Tá querendo me ver Me escuta Eu tenho uma desculpa Pra ir buscar você Fala que eu sou o Uber E ele vai acreditar Eu estou quase na porta Pode vir me encontrar Isso não é errado Se eu te quero Eu vou chegar no carro preto Placa final 40 Eu vou chegar no carro preto Placa final 40 Zero 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 Legenda Adriana Zanotto